Olá, meu Deus, eu sou esse cara lá com o seu caralho E eu vou alcançar minha idade, eu vou alcançar Como de ser energia, a viola da parede E a rede não me encanta balançar No cantinho da casa, eu vou alcançar O estilo de amor, o estilo de amor, o estilo de amor Eu vou alcançar, eu vou alcançar, eu vou alcançar E se morar, eu vou alcançar, eu vou alcançar A lágrima do meu velho, eu vou alcançar E até a céu, e a galera me deixou no calabira A linda da linda da Caxique Voltando a cama do cenário de amores Desce, já deu Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce Desce A CIDADE NO BRASIL